Eu me escuto Todos os humores Que vinham me dizer Que você partiu pra longe Sem adeus Houve vezes sem que a vida Ela quis nos separar Aguentei então as brigas Por te amar Sem você Dá um pouco mais de fé Sem você Eu sei que vou sofrer Me vim buscar de caminhos Onde eu possa te encontrar E sem dama Sem despinhos Vou te amar Quero ver Sei que o tempo nunca apaga Nas marcas que ficou De uma forma pesada Que acabou Desculpa, Leandro Vai Sem você Sem você Não tô Mais de fé Sem você Eu sei que vou sofrer Eu não sei por que Acreditei Você me abandonou Fugiu de mim Me deixa só Por outro amor Sei que o meu coração Não vai suportar Não vai suportar Sem linda do olhar Eu sou assim Te quero pra mim Eu sou assim Espero em vir Você voltar Sem você Sem você No meu coração Não dá Arrasa Arrasa Sem você, não vou mais viver Sem você, eu sei que vou sofrer Sem você, não vou mais viver Sem você, eu sei que vou sofrer Tudo bem? Sem você, eu sei que vou sofrer